Eu não tô acreditando, cara, uma cobra dentro de um vaso, tô vendo pra acreditar uma parada dessa, cuidado moço, cuidado Nossa, tira esse troço daí, cuidado moço, ela vai te atacar, cuidado Cara, é muito grande, que isso Alguma vez na vida você já ficou cara a cara com uma cobra? Esses animais que sorrateiramente invadem a casa das pessoas, pelo vaso sanitário ou por buracos Podendo até mesmo chegar ao seu quarto, te assustar enquanto você estiver dormindo Sério, as cobras estão por todas as partes, sempre escondidas e prontas pra poder pegar qualquer um E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Uoooooooooooooo Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa? Tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado? Olha galera, eu espero que sim, que hoje o assunto do vídeo é sobre cobra É meus amigos, eu já vou direto ao ponto falando pra vocês das cobras invadoras de casa Isso é muito comum aqui na minha cidade, tá? Já quero deixar bem claro de antemão Obras entra pelos encanamentos, por buraco, até pela privada gente Isso é bem comum aqui na Flórida E eu achei bem interessante de mostrar pra vocês Então já vai clicando no like antes de mais nada Pra fortalecer aqui esse vídeo E se você é novo, tá chegando aqui hoje no canal Muito bem-vindo Se inscreve aí que é vídeo novo todos os dias E eu acho que você vai gostar desse aqui Olha só pessoal, isso aí aconteceu no Vietnã Tava uma criancinha brincando ali na garagem junto com seu pai, tio, sei lá Quando de repente, do nada, uma cobra apareceu Olha o tamanho dessa cobra, cara Meu Deus, o negócio é rápido Olha o povo fechando Fecha meu filho, você não vai entrar pra dentro de casa Cara, você imaginou? Olha lá, brincando com a bola, com os carrinhos Eeeh, cobrona, quer se divertir, né rapaz? Cobra preta ainda por cima Daquelas que são peçonhentas, chama atenção Que quem vê na rua assim ou passando Na hora sai correndo, gente Geralmente você encontra muito dessas cobras em jardins Na verdade, aqui na minha cidade, inclusive Tem pessoas que utilizam até cobras Pra poder caçar outros animais Tipo, mantém elas no seu jardim Pra, por exemplo, evitar roedores E coisas do tipo Inclusive, olha o mazinha ali parada no jardim Rapaz, isso aí vai dar um susto em alguém Eu já peguei cobra assim parada no meio do nada E quando eu fui ver, de repente eu dei um pulo Esse cara aí vai pular Certeza vai tomar um sustão da cobra Olha lá Vai meu filho Vai achando que é o quê? Cobra botou pra correr, ó Qualquer valentão na hora já não é mais valente Sai correndo se tiver que correr Galera, eu já tomei susto assim, sério Passando no jardinzinho, de repente Viu uma cobra do nada Dá um desespero, porque você acha que ela vai vir atacar você? Porque o único reflexo que você tem no momento é sair correndo Agora repara nisso aí, pessoal Repara bem, velho É uma mamãe com uma criancinha brincando ali na rede Olha o tamanho Gente, aquilo ali não é uma cobra não Aquilo ali é um monstro, cara Como que pode? Entrando na casa da mulher Olha o tamanho Aquilo é o quê? Uma jiboia? Uma sucuri? Galera, aquilo ali engole uma criança numa bocada, eu acho Nossa, que cena doida Que isso, cara? A cobra quase pegou a criancinha Entrando na casa, olha lá Passeando Veio direto, sei lá, do mato Sei lá, parece uma anaconda Tem muitos lugares do mundo Que assim, as pessoas meio que dividem espaço com cobra Na verdade, pessoas que geralmente moram mais adentro do mato Vamos dizer assim, mais pro meio das florestas Vem cobra normalmente E olha que eu, por exemplo, que moro aqui na Flórida Nem tão morando tão perto da floresta E vira e mexe e encontram uma pela rua Então imagina quem mora, tipo, perto do Amazonas Ou na Tailândia, na Ásia, lá no Vietnã Lugares que é um pouco mais comum da gente ver esses animais, assim Pelas ruas, né? Tem pessoas que até treinam cobras Você, inclusive, já viu alguma? Comenta aí embaixo pra eu poder saber Agora, isso daqui Isso daí, rapaz Isso daí é amedrontador Imagina você abrir a porta do seu quarto E encontrar uma cobra gigante desse preta Entrando embaixo da sua cama Embaixo da sua cômoda E o cara pegando na mão Como assim, gente? Olha isso, cara Cobra paradinha Querendo subir em cima da cama pra dormir O cara pegou ali De uma facilidade, né? Parece bem que tem veneno Vai ver o bichinho de estimação dele Que ele acabou perdendo pela casa E encontrou no quarto, assim De uma hora pra outra Imagina Então é uma cobra que solta no estúdio dos animais Andando pelas paredes Pelos cãs De repente eu encontro É uma cobra preta E isso aqui é bizarro Você dormindo Olha os olhinhos Dormindo, gente Pezinho mexeu ali da moça E tá descansando A cobra ali dando uma vasculhada Pra ver se tá tudo ok Pelo coisa Que tal atacar o pezinho, né? Uau! Nossa, imagina Mano, se acordar Se acordar sendo mordido Pela cobra no pé Ah, é Acorda, bota a lanterninha É uma cobra Tá tudo ok Ah, dias comuns por aqui Acho que o meu pet Que tá com fome Ah, é verdade Tem que acordar de madrugada Pra botar comidinha pra ele Ele quando tá com fome Faz isso Dá de morder os outros Uma cobra de madrugada Te acordar Mordendo seu pé Que loucura, cara Que loucura Mas vocês sabem Que tem muito disso, né? Tem muito criador de cobra Que começa com a cobra Pequenininha Filhote E depois vai ficando Tão grande Mas tão grande Que fica difícil Até a pessoa comportar Aquilo dentro de casa Fora o receio Que deve ser todas as vezes, né? É bom sempre alimentar a cobra bem Pra ela não acabar comendo você Ah, olha só Isso eu queria mostrar pra vocês No estofado, galera No sótão No meio do forro Cara, isso eu tenho certeza Eu tenho quase certeza Que com certeza Na minha casa aqui Ou na casa de alguém Deve ter, gente Pensa, o sótão É o lugar mais escuro Que eu tenho dentro de casa E ali, além de tudo Olha isso, cara A cobra é muito rápida Tem vários buraquinhos Que facilmente uma cobra Poderia construir o seu ninho Botar ovos Que ninguém ia irritar Mexer nela Porque fica em cima da casa E ali eu acho Que é um pouquinho quente Então acaba sendo Um lugar ideal Pra uma cobra aí, gente Eu tenho muita vontade De subir lá no meu sótão Que bem que eu tenho Também receio De acabar abrindo lá A portinha, né? Que é em cima E acabar dando de cara Com a cobra e seus filhotes Fazem dois anos Que eu já moro aqui Nessa casa e pouquinho Eu acho que eu nunca subi De fato lá em cima Pra ver detalhe por detalhe Mas se eu fosse dizer Um lugar na minha casa Que poderia ter uma cobra Com certeza seria lá em cima Ali, pessoal Fica bem aqui, ó Quer ver, ó Olha lá Lá em cima Já pensou? Eu abro essa porta Aí eu olho pra lá Sinto a cobra ali me esperando Eu que não vou, não Nem ferrando Olha aí, pessoal No Vietnã de novo A cobra subindo ali, ó Pelo palanque Que ele colocou de madeira Pra não passar nada O cara tá dormindo no chão Olha os pezinhos do cara Acordou no susto Com a cobra se movimentando Dentro da casa dele, gente Velho, que loucura Mas também com aquele Tanto de coisa Que tinha ali espalhada Facilmente uma cobra Poderia se esconder Num daqueles baldes Que estavam ali Ou no meio das roupas Cuidado, galera Não deixa as coisas espalhadas, não Pode ter cobra Que se constrói ali no meio Mas pra mim, de longe Os fatos mais bizarros São os de cobras Que chegam através Da privada, galera Como isso, velho? Olha aí A cobra tensa Ela teve que passar Por muita água Pelo encanamento Como que ela conseguiu Respirar todo esse tempo Até chegar Na boca da sua privada Olha isso Entrando ali pra cima Do vaso Se enrolando E, cara Eu fico me perguntando aqui, cara Que cobra, assim Ela queria muito Entrar na sua casa Muito, muito, muito Ela merece, na verdade Entrar na sua casa Depois de tanto encanamento Que ela atravessou De esgoto Cocô Xixi Os restos de papel higiênico Que você joga no vaso Pra chegar até ali Aonde você coloca O seu bumbum, rapaz Ela tava querendo muito Chegar até ali, viu Acho que é o cheiro Não é possível Que tava atraindo ela Olha só, cara O tamanho O tamanho disso Olha, pelo vaso Você vai puxando E cada hora vem mais Parece uma corda Essa é bizarra Parece uma python E o cara vai tirar ela Na mão Como assim, cara Eu não consigo me ver Uma cobra entrando ali Pelo vaso Enfiando a mão No vaso Pra tirar ela Não consigo me ver Fazendo isso Mas a galera tem que fazer Não tem essa Ou você tira por conta própria Ou chama alguém Pra poder fazer o trabalho Olha São cobras grandes, tá, pessoal Não é qualquer cobrinha, não Olha, vem com tudo Vem molhada E depois tem que devolver Pra natureza, né Voltar pro lado de fora Essa pra mim, de longe É assim as histórias mais bizarras Cobra entrando pelo vaso sanitário Você já escutou Alguma outra história Mais bizarra do que isso? Não, e ainda bem Que nenhuma pessoa No momento Tava utilizando a privadinha, né Imagina Você tá sentado no trono Assistindo o vídeo do virão De repente a cobra vem e Pega no seu rabo Tem nas fortes agora Cachorrinho com cobra? Ah, não Não vai dar certo Não, não Calma Sai fora daí, cachorro Não fica brincando De pular corda, não Ou corda, não Cobra Olha Desbarrou Nem viu, gente Tava ali no meio da rua A sorte E cada um foi pro seu canto Que até cobra no parabrisa do carro A gente consegue encontrar Olha Bizarro Bizarro, bizarro, bizarro Talvez aí vocês com certeza Conhecem algum lugar inusitado Que uma cobra pode ter se enfiado E eu quero que vocês comentem aí embaixo Pra gente poder trocar essa ideia Tá mais próximo um do outro também Esse tipo de vídeo é pra isso Pra gente se aproximar de alguma forma E curtir muito os animais Que cada hora é uma bizarrice diferente Enfim, pessoal De verdade espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Não esquece de deixar muito like aí embaixo Que me ajuda muito E eu tô de volta aqui amanhã Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho E essas coisas malucas Valeu Falou E eu fui 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 E aí